Espia só a sorte que esse companheiro teve, esse que tá gravando não, o outro, presta atenção aonde o caboclo tá, descendo, esquiando, acho que é esquiando que fala né turma, no gelo, ele desceu, ele pegou e viu uma prancha, no que ele viu essa prancha, voltou pra trás pra ver o que que era, quando eu vi que não, não era só a prancha, é um caboclo ali que eu acho que ele deve ter capotado ali, enfiou de cabeça pra baixo no meio da neve, é nessas horas que, nesses detalhes que a gente acredita em Deus né, às vezes você pega um companheiro, eu já tive uma realidade de um amigo que não acreditava, hoje em dia acredita por ter acontecido algo parecido né, um negócio inexplicável, você fala não, tem um ser aqui que tá me ajudando, e aonde as pessoas que não acreditam, começam a acreditar em Deus, é pra você ver rapaz, como que pode né, um lugar ali que como você vê, não é um caminho padrão, o pessoal vai descendo em vários lugares, e o passou um companheiro, enfim, ficou ali pra baixo, e o outro veio no mesmo lugar rapaz, e conseguiu encontrar, você tá doido hein rapaz, é muita sorte né não turma, ainda bem que conseguiu encontrar, porque se fica ali, perdeu né, não ia nem saber, não ia conseguir encontrar, às vezes depois ia subir de drone, ia voar com o helicóptero, e acabava encontrando né, mas, é, a sorte que o companheiro conseguiu encontrar a tempo né não turma, até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo. E aí